Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctuary. E hoje a gente vai reagir portador do Carnitrix. Carnitrix Mendes, AU, do ALBK. Mano, olha essa thumb em meio, cara. Tá muito foda. Que que é isso, tá? No final a gente vai ver a ficha, daí a gente vai ver quem fez essa thumb, porque realmente, cara, essa ilustração tá muito linda, na moral. A thumb em si, na verdade, tá muito linda, não só a ilustração, mas a parte de trás aqui. Nossa, é surreal mesmo. Vamos ver como é que tá essa música, né? Enfim, a gente já viu, acho que, duas músicas no canal. Não sei se uma foi aqui. E a outra foi lá no Live. E a outra foi lá no Central Lives, tá? A gente viu a música do Seven, que saiu lá no Central Lives. E a gente viu a música do Papyrus... Ou do Iron, que eu não lembro. Que saiu aqui no canal. Eu sempre confundo os dois, realmente. Eu sempre confundo os dois. Cara, mas enfim. E também a gente viu, acho que é um vídeo que meio que falou um pouco sobre isso, se eu não tô enganado agora. Tá, mas enfim. A gente sabe o básico da história aqui, né? Do Carnitrix. Então vamos ver um pouco melhor nessa música do LBK. Lembrando que o canal do LBK tá na descrição junto com o link do vídeo original. Se você não conheceu o trampo dele, vai conhecer aqui nesse vídeo. Então, pô, vê aqui se você gostar. Vai lá e se inscreve, tá? E também se você gostar aqui da gente, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, deixa o comentário, que todas essas coisas ajudam muito mesmo o canal, tá? Então, vamos lá e play. Começou com suspense já. Tá prelando. Vamos lá e play. O que é isso? E tipo, não tem nem o que fazer, né? Só aceitar. Prefere arriscar o que me vencer, né? E não é o que eu fiz, pouco caro de mim. Não sei se consigo, sabendo que eu sou perigo. Perigo constante, constante, sem divisão. Por isso me zola, controla toda essa dor. Então peço que se afaste de mim, por favor. Você sente eu, mas não sabe o poder que tem. Nós dois vamos dominar esse universo bem. E falam que esse Alien X é bem mais fraco do que o original, né? Calaram. Caraca. Nossa. Sim, eu vou pra tudo que eu fiz. Vem embora essa dor, vem do meu. Só falta tudo que eu menti. Se for tudo, não é o que eu menti. Que essas me atrapassam. Prefere arriscar o que me vencer, né? E não é o que eu fiz, pouco caro de mim. Caraca. Seu louco. E cara, também falaram que a gente viu na música... Como a Flávia falou, não sei se é do Iron ou do Papyrus, né? Mas que... Eu acho que foi do Iron, se eu não estou enganado. Mas que, basicamente, tipo, meio que tudo se resolve. Iron Master foi do Iron. É, foi do Iron. Meio que tudo se resolve. Só que, falando nos comentários, parece que o Ben, ele... Meio que se mata, eu acho. É, eu acho que ele morre, né? Falando que ele se mata depois, né? Pelo que a gente tinha visto no final da música do set, eu acho, falava que ele morria. Falava que ele morria. E ainda, do Iron, não falava que ele morria, mas falava que tá tudo certo. Falava que, tipo, arrancou o braço dele e daí, tipo, deu certo, né? É, mas aí nos comentários, algumas pessoas falaram que, na verdade, tipo, meio que se resolve tudo, porém, o Ben, ele fica muito... Tipo, pô, ele matou muita gente, ele matou as pessoas que ele amava. Não, e falava que, tipo, quando ele se transforma nos aliens, ele sente uma puta dor ali. E aqui na música mesmo, ele fala que ele preferia estar morto do que viver isso. Então, acho que é isso que acontece mesmo. Enfim, mano, é uma história muito pesada, real mesmo, uma história muito pesada. Mas eu gosto muito desses Universal Alternatives de certos personagens. Eu acho muito da hora você ver um outro lado do que poderia ter acontecido. Até a gente viu em live, recentemente, um episódio, né, que tem na... Onde que é? É na Disney, que tem? É na Disney, se eu não tô enganado. Do quê? Da Marvel. Que é E Se... Ah, sim, sim. E se acontecesse coisas diferentes. A gente viu um episódio onde é o Doutor Estranho, só que em vez dele perder as mãos... O Arif. E se ele perdesse o coração? Que, no caso, retrata o coração como a mulher dele, né? Enfim, então, eu gostei muito e, cara, é basicamente a mesma coisa. São universos alternativos. E se tal coisa tivesse acontecido diferente. Eu acho isso muito da hora, porque, pô... Quando acontece uma história lá, você fica pensando... Pô, e se tiver... E se o Thanos realmente tivesse conseguido dizimar metade? Lá de toda a população, se realmente mantém isso daquele jeito? Então, você fica pensando. E aí, tem uma história que é alternativa. E é muito da hora. Quando a gente tomou esse primeiro contato com o Carnitrix, eu lembro que foi muito assustador. Porque não sabia nada, então, simplesmente, um Ben 10 aqui que está matando todo mundo. Que, em vez de, tipo... Pô, ele meio que controlar o Alien. O Alien faz o que ele quer e tem aquele negócio de o Alien rasgar o corpo do Ben, né? Alguma coisa assim. É, quando ele vira Alien, meio que o Alien sai, literalmente, dentro dele. Nossa, então, é um bagulho muito pesado. Mas, como eu falei, é muito da hora ver essas histórias alternativas. Sim, sim. Imagina se isso aqui ganha um filme, sei lá. Pô, seria muito da hora. Nossa, real. Tanto de animação, talvez live action, mas tem que ser muito bem feito. Mas, acho que uma animação, assim, de terror ia ficar muito, muito, muito foda. Pô, algum fã podia fazer, hein? Algum fã podia fazer. Nossa, verdade. Tipo, fizeram com o do Scooby? É, tipo aquela do Scooby. Uma animaçãozinha, né? Seria da hora. Porque é muito da hora. A história é muito pesada. E, tipo, Ben 10, a animação em si, é mó de boas, assim. É. Não é ser muito pesado. Quando eu era criança, eu assistia de boa. Não tem tanta coisa pesada, assim. Apesar que tem uns monstros, é monstro, matando monstros, mata pra lá, mata pra cá. Tem umas, tipo, morte e tal. Mas, pra mim, que era criança, eu achava de boa. Mas isso aqui é, tipo, totalmente o contrário, sabe? É porque é assustador, né? É muito, muito assustador mesmo. E, cara, a história é muito foda. Gostei que tem bastante gente trazendo música sobre, enfim. Sim. E a LBK mandou demais. Nossa, muito bom, mano. Nossa, ele tava gritando ali, mostrando toda a fúria do Ben 10. Cara, vamos até ver aqui a ficha. Composição, engenheiro de mixagem, masterização, idealização e performance vocal pelo LBK. Auxílio de composição, Darui, Tom e Mystery. Instrumental, Inside Beats. Guitarras pelo Léo Machado. Direção visual, Scar. Edição, Akuma, Scar, Capotinho, Zodico e Kazuya. Zarneda Tambineo pelo Zerado. E ilustração pelo Yago. Cara, aqui, o que eu falei, né? Que queria ver. Então foi o Zerado e o Yago, os dois se juntaram e fizeram aquela obra de arte ali. Amassar, a turma tá linda. E é isso, mano. A LBK está de parabéns. Como eu falei no começo, você não conhecia o trepo dele. Vai lá se inscrever, porque olha a qualidade que Ximinino tem. É muito bom mesmo, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, que ajuda bastante o canal. É nóis, tamo junto. E bye. E tchau.